ó esse jogo aqui marcelo ela não conhece o jogo tá galera então eu não vou ficar explicando muito pra ela não vai entender a gente está bem longe na parte da história mas basicamente é o que a menina essa menina que a gente tem que resgatar que é a namorada desse cara que a gente está mexendo sabendo isso o resto da história é só que é essa namorada de quem é essa namorada do cara que a gente está mexendo esse daí é o cara que está deixando ela presa aí a gente tem que ir lá para salvar a menina não relaxa nem começou ainda relaxa de boa tá de boa a gente tem que pegar um negócio lá dentro deixa eu só dar uma olhada aqui não tem nenhuma pistola eu não uso porque daí gasta bala aí eu só gasto com os bichos esse jogo é tipo você tem que ficar fazendo os mistérios para resolver as coisas para poder para poder para poder chegar no final lá tem que ficar fazendo os quis assim que eu coloquei para usar vamos levar os dois então ok aí tipo assim tem vários mistérios e a gente tem que resolver até a gente conseguir chegar lá no último que é provavelmente descobriu o que aconteceu porque essa menina está infectada ela está infectada ela está infectada aí a gente tem que a gente tem que pegar fazer a cura que a gente descobriu a gente descobriu uma cura a gente tem que ir lá fazer e tentar salvar ela entendeu que ela está sequestrada e doente essa família é meio louca essa família é muito louca e também motorizada você pegou uma parte boa cara que não tem nada ai graças a Deus queria ver você tomando susto você toma susto fácil e o chamado vai assistir? como não velho chamado mal filme bom vai ter alguma coisa de dentro uma maré do meu essa vai acontecer alguma coisa não não sei que eu quero não vai acontecer nada não oh você viu o negocinho ali mano você é boa de visão hein e aí eu vou começar muito boa de visão tem que ver se eu for algum namorado puta que pariu o que é isso? isso daí eu isso daí não é a gente viu por isso que eu guardo ah acho que eu guardo bala vai aparecer mais hein se eu estiver escutando alguma coisa se eu estiver escutando alguma coisa puta que pariu ah isso daí já é do mal esse daqui é o capiroto o que vem correndo? e aí matamos na faca fi que é agressivo pô tem mais dinheiro ah vamos correr mano vamos ficar matando esses caras não vambora corre corre mas eles são lerdo vai cacete ai que ansioso sai 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 bicho sai caralho ai que medo o que que é isso gente puta agora fodeu mano ai de boa de boa tio tudo sob controle relaxa relaxa mano tem eu to esperando a porra da arma até agora quando salva significa que vai na volta que o jogo acabou de salvar fólvora ok nossa tem que ser sujeito aqui caramba vamos guardar isso aqui vamos guardar isso aqui não sei se a gente vai precisar usar mas vamos deixar vamos guardar isso aqui ok ok vamos guardar todos esses negócios ok 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 okill ok 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 que eu vou fazer uma troca aqui vamos tirar esse e esse e vamos trocar de arma Você não tá entendendo nada, né? Não, não. Relaxa, tudo de boa. A gente tá só trocando de arma aqui porque a gente vai morrer daqui a pouco. É, provavelmente a gente vai ver algum bichão da hora agora. Não, tô dando aquele save marox. A ervinha dá boa. Você gosta de ervinha? Vai dar boa? Não tem que me ligar. Nem preciso depois. Vamos embora. Achou, amiguinho. Tem alguma coisa errada. Não tá muito fácil isso não. Sim, não, exatamente. Tá muito fácil, velho. Essa é a namorada dele. Quem que é Zoe? Do you have both ingredients? Right here. There should be enough, right? If we make them fast enough, my father and Lucas aren't far away. He's coming. Daddy's coming. Good. There's enough for two. Aquilo que ela tá fazendo é o... So, after we make the serum, what's next? There's a boat outside. We'll take it through the swamp. But now the vessel gets very thaw without the serum. Ah. Ela fez o soro. Oi, one of those is man. Zoe, get your ass. Back to the house. I will deal with you later. It's bad enough. This is getting old, Jack. Ah, mano. Perdi o bagulho errado. Vai, vai. Puta, eu tô morrendo. Tô não entendendo o que ele quer que eu faça. Vai, cara. Nossa, que demora pra entrar, velho. Ligou, né? Bom que acabou a bala, mas... Ah, vai. Não, pode correr. Matar agora. Eu acho que estou morrendo, não foi? Foi. Nossa, isso é foda de mal. Opa. Tem mais um olho, hein? Não, porra. Tem um olho na cara dele? Tem cara. O que é na cara dele? Vai, levanta, levanta. Relaxa, tem água bem. Não, porra. Tá pronto. Tá pronto. Vamos trocar aqui embaixo. Vamos ver nessa velocidade aí. Nossa senhora, cara. A gente vai tipo de ruim. Ai, sobe de novo. Ah, vai, vai. Sobe de novo. Nossa. Olha o olhinho ali. Olha. 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 A gente não vai conseguir isso comigo. Eu vou pincar. Tá aí. Ah, ele vai subir. Olha a nerdezza, o cara sobe, velho. Eu não deixo você. 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 Ah, mas é difícil. Ah, mas é difícil. Ah, foi, foi. Só falta um joio, só falta um joio. Cadê atrás? Boa, onde está? O difícil vai ser agora a gente acertar ali, mano. Não, é lá atrás. Lá na bunda, lá, mano. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas não deu certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai cair. Caliu. Matou? Matou. Matou. Ué, matei todos os olhos tio. Vê se você acha que eu morrer. Dá mais um tiro pra você. Não, não tem mais. Não tem onde acertar. Tem alguém gritando ele. Ah, tem um ali. Caralho, o olho escondido na bunda, velho. Nossa. Cadê? É. É. Nossa, mano. Esse olho vai ser muito foda acertar. Morreu agora, né? Caraca, velho. Onde vai ser o cara que ele dói? Vamos embora. Vamos embora. Ah! Eu roubei esse tiro. Vai, gente. Vai, gente. O cara querrou tudo, velho. Vai. Vai, gente. Vai, gente. É, gente. É um mas... Vai, gente. Aí, gente. É aí. É, cara aliás. Agora, eu já vi tudo. Ethan, este lado. Use a pherom on him! You... you want me to cure him? Ah, agora matou. Devia ter gastado soro, agora sobrou um soro só. Ah, burro! Eu tive que usar um deles. Há apenas um. Há apenas um. Há apenas um. O que vamos fazer agora? Tira para o ímpar, né? Para ver quem pega o soro. É. Qual que ele pega? Da esquerda? Isso aqui. E aí, quem que a gente cura? Zoe ou Mia? Vai, você que escolhe. A Mia. A Mia? Então vamos curar a Mia, então. É sobrável. Tá sobrável. Tá soando. Eu tenho certeza que há alguém que possa ajudar. Essa é a minha casa. Aparentemente, eu pergunto aqui. Aparentemente, eu pergunto aqui. Eu vou mandar ajuda. Eu vou mandar ajuda. Não se preocupe. Não haverá ninguém para ajudar. Por que eu não pego meu soro? Porque o soro só deu para fazer com o braço e com a cabeça que eu fiz. Ele anda sozinho, eu não entendi. Aí só deu para fazer dois soros com um negócio que eu achei. Que foi uma parte do braço e a cabeça. Que é o que usa para fazer o soro. Aí um a gente usou naquele monstro e aí só sobrou um. A mina está viva, curamos ela e ela está puta com a cara dela. E aí. Vai ter. Hoje tem. Essa mina está endemoniada ainda, filho. Não, não. Caralho, velho. Que irmão é esse barco? Ah, vai ter alguma coisa aí. O que que ia acontecer se a gente curasse outra menina? Não sei, eu fiquei agora na cabeça também. Será que ele ia dar os pega não? Será que ia acabar o jogo se a gente usasse a menina? Ué, agora a gente é a menina? Putz, agora a gente é a menina, velho. Ethan? Ethan, Ethan. Nossa, que bizarro, velho. Acho que tem que ver ele. Acho que é ele. Ethan? Ethan! Ethan! O que é isso? Mano, como o cara sumiu daqui, velho? Sumiu. Mágica, velho. Mas beleza, jogo maluco. Ah, pelo jeito a gente não vai ter arma nesse jogo também. Acho que ele deve estar bem. Você acha? Não, tô falando que eu peguei errado. Ah, não sei. Tem uma lanterna pra gente ter achado alguma coisa aqui fora, pelo menos. Ah, tem uma lanterna na cabeça. Já tá bom, né? O que você tá escutando? Tô escutando nada. Tô escutando nada. Tô escutando nada. Eu estava morrendo de minha vizinha, hein. Ganhar. Eu não quero, não. Tô fazendo barulho de volta. Tô ficando lembrando. Que foi isso? Isso que eu não conheço, né? Lembra de novo? Acho que tem que ir reto Ah, mas é o único lugar que tem que ir, né? Nossa, eu tenho certeza que vai aparecer alguma coisa aqui, velho Tô muito calmo Fica quieto, porque eu tô se escutando Se eu escuto alguma coisa, pelo amor de Deus, fala, velho Caralho, que susto, velho São várias pessoas? São Tipo um Romero Brito? Tipo um Romero Brito Sensacional, velho Tipo um Romero Brito Caralho, velho Deve ser os caras do barco É meio óbvio que eram os caras do barco É mesmo Tá, ele põe a gente pra lá então. O problema é fazer ele no chão assim mesmo. É, com certeza da tripulação. É que não dá pra ir, vamos pra aqui. Nossa, que bagulho da hora, velho. Que medo, porque não dá pra gravar. A gente vai, faz barata. Os falvões, vai dar bosta. Não sei se dá pra ir pra lá. E aí, manos. Ela não é minha filha. Caralho, que susto. Eu odeio esse negócio que manda abrir e não tem nada, velho. O cara morreu na privada. Ela... Ela está dentro de mim e está dentro de todo mundo. Ela está dentro de você, Marcela, cuidado. Ela está dentro de mim e está dentro de mim. Ela está dentro de mim e está dentro de mim. Tá certo, velho. E agora, onde que a gente vai? Acho que é pra lá, meu amigo. Não tem nada. Aqui, ó. Opa. Navio tanque. Anabelle. Você viu o nome do navio, né? Anabelle, velho. Graças a Deus, eu nunca assisti esse vídeo. Nunca assistiu? Não, eu não sei. Olha ela, velho. Caraca, mano. Como assim? São duas meninas? Caraca, como assim, velho? Caraca, como assim? Caraca, como assim? Um cara não é mesmo? Não sei se ele já viu. Não está vendo? Não está vendo? Bizarro. Ela está fazendo um som extremo. Calma, ainda nem começou. Não está funcionando. Belos efeitos sonoros. Caramba. Você disse que poderíamos ser uma família. O que você está falando? Você disse! Será que é a filha dela? Espera! Estou cansada de esperar. Ah, como é que eu quero isso aqui se não tem nada? Estou achando que essa porra é só um sonho, cara. Caraca. Puta que pariu. Como que eu vou bater nessa porra, velho? Não sei se o que a gente tem. Garrafa estranha. Como assim, cara? A gente tem só uma garrafa. Ué, cara. Como que eu posso para passar disso, velho? Puta que pariu. Ué, mano. Sai daqui, satanás. Ah, tem o negócio ali, eu acho. Por que a gente não consegue pegar esse negócio aqui, velho? Quero pegar aquilo ali, hein, moço. Caraca, não tem uma pistola, nada? Olha lá, que lindo, Jane. E aí, como estão as coisas? Acho que vai demorar meio ano até você receber esta carta. A vida é tão chata aqui. Dia após dia, o mesmo velho mar. Embora tenha uma coisa que é diferente, desta vez, temos alguns passageiros conosco. O que dificilmente acontece? É um casal com uma menininha. Olha lá, aquela menininha, ó. Acho que são parentes dos capitãos. Imagina viajar no navio tanque em vez de cruzeiro. Você vai com a menininha antes. O pai dela me olhou muito feio. Por que ele está tão preocupado? Passando bem, o capitão disse que não tinha nenhum parente. Que não tinha nenhum parente. Talvez esteja... Oxe. Tá, aqui não tem nada. O meio do chão. Mas aqui é o colete lá do cara. A gente achou bala, mas não tem... É tarde demais para nós. Mas pelo menos posso informar ao mundo o que acontece aqui. Fiquei no turno da noite ontem. Fui cochilar no quarto comum lá pelo meio-dia. Então, meio acordado, vi uma garotinha rindo. Fui com a minha cabeça. Acordei 19h30. Tinha uma bagunça no corredor. Tu viu? Um dos dinheiros entrou. E disse que alguma coisa estava acontecendo embaixo. Talvez um motim. O cara dele estava branca. Ele me disse que iria verificar, mas não voltou. Ele saiu de lá de 9h50 que eu não vi o grito. Foi o nome dele que eu fui demorado por algum tipo de monstro negro. Eu não viro como a história havia até em mim. Com o dente de tubarão enorme. Batendo os queixos. Gritei que uma menina saiu correndo. Agora estou aqui no quarto comum. Escrevo. Tem uma ordem inteira dessas criaturas zanzando. Deve ser que ele... Eu queria bater aqui, mano. Posso. Tem como se chutar nada? Não tem. Não. Eu vou tentar. Ele é bem. Mano. Falar a real eu não sei onde eu estou mais. Ela ia passar para o jogo, né? Não. Tá. Deixa eu salvar aqui.